Oi gente, tudo bem com vocês? O seu ficou tudo isso pra elas, assim ó Uau, ficou muito estranho Nossa, tá parecendo, ficou assim até as seguintes E depois você viu Aqui eu fico... Ai meu Deus, o que foi? Ah, nem percebi, eu fico a nada Então, falava por bastante Ficou aqui a minha plástico Aqui ó Nossa O que é isso? O que é isso? Eu não sei Eu fico assim, eu fico assim Uau, esse é tão rápido Eu fico assim Eu fico assim Ah, ficou a minha trabalhar Depois eu te dou Ficou a minha presente Depois eu te dou Ficou assim Oh Ah, não, 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 não Ah, ficou um arranque, assim ficou tudo isso pra eles. É, ficou tudo, eu não sei, mas é o que, a minha, a minha, a onde? Ah, ficou assim, a minha boca. Ah, nossa, ficou aqui, é todo mundo pra assistir. Ah, você viu? Ele ficou tudo pra deles. Ah, nossa, talvez ficou assim. Tchau. 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 Tchau.